Moble deu uma queda de 8% depois de ter subido mais de 100%. Meu preço médio está em 4,69%. Está bom o preço médio? Acredita que dobra mais uma vez? Eu não estou nem pensando em liquidar ali. A questão de preço médio está bom ou não está bom, tanto faz. A questão não é o preço médio, a questão é o capital está alocado de forma inteligente naquele ponto, esse é o ponto que interessa. E esse é o ponto que eu estou zero preocupado. Aquela história ali da bater na resistência forte, é esse tipo de coisa, certo? A galera começa a inventar matemática do ah, apareceu no gráfico o gavião botando o ovo ao contrário e o martelo invertido num besterol sem tamanho, certo? E aí começa a criar esse tipo de trava psicológica. Eu não tenho problema, eu espero passar o frixilinho, eu espero a empolgação com o gráfico e não sei o que passar, porque quando passar a realidade vai atropelar de novo, certo? Ah, gráfico, não, pega o faca caindo, pega o faca caindo direto. Pega o faca caindo direto e a mão está tranquila. Está vendo? Então, assim, essa ideia toda de não que vai, deixa derreter. Joga o preço para baixo, faz o diabo que vocês querem do gráfico, não sei o que. E aí a realidade vai chegar, os juros vão descer, a economia melhor. E aí a realidade atora tudo de volta. Não estou com pressa, estou zero. Não tenho nada para fazer. Meus compromissos é trabalho, alocação de capital e academia. Tranquilo, suave, eu espero. Eu espero. Resistência, não resistência. Estou um pouco me lixando com essa história, certo? Então, assim, zero preocupado. Não estou nem cogitando começar a liquidar ali. Ali tem um espaço para crescer. A hora que aquilo ali começar a se aproveitar de uma economia mais aquecida, toda engatilhada, com a log, com a mobile log, por aí vai, e aí a gente começa a conversar sobre até onde vai. E aí